Olá pessoal, Raquel Educação Querina. Hoje eu tô aqui pra apresentar pra vocês um projeto que tava no forno há bastante tempo. Vários de vocês já tinham me perguntado, Raquel, quando vai ter curso? Quando vai ter curso? Como que a gente faz? Enfim, depois de bastante tempo, depois de pensar muito e, enfim, analisar todas as possibilidades, tá aí a opção que a gente criou. Eu tô montando esse curso em parceria com o Matilhando e a gente montou essa página, a gente lançou ontem, pra vocês conhecerem um pouco mais do que vão ser os nossos projetos de cursos e seminários. Então, pra acessar a página, tá aqui o link em cima, indogworkshops.com. Quando vocês entrarem, a página é super intuitiva, é fácil, simples de acessar. Vocês vão ver um pouquinho da descrição, da introdução do que a gente quer passar como ideia pra esse curso. Aqui vocês vão ver um pouco mais sobre o curso intensivo, que é uma proposta super bacana, principalmente pra quem é profissional da área e a gente quer pegar essa turma nova aí e dar uma injeção de incentivo e falar sobre uma série de coisas que vão ser bacanas. Então, aqui no site tem toda a descrição de como vai funcionar o curso intensivo e como vão funcionar os seminários. Os seminários, em particular, são uma opção bem bacana também, mais simples até, que vai ser uma boa possibilidade pra donos de cães, pessoas que são interessadas na área, pessoas que estão iniciando nesse processo, ou pra quem quer uma opção que tá com o orçamento um pouco mais apertado. Essa vai ser uma opção super bacana. Todas as informações estão aqui. A gente fez questão de pensar bastante em todas as dúvidas que vocês poderiam eventualmente ter sobre o possível seminário ou curso. E a gente vai adicionar dúvidas frequentes aqui, conforme vocês vão mandando pra gente. O grande lance interessante aqui pra vocês é, vamos fazer a inscrição, tem um formulário legal explicando tudo direitinho. A gente ainda não anunciou as datas, mas a gente vai anunciar bem em breve. Então, como a intenção é que as turmas não sejam tão grandes, eu quero que vocês que têm interesse entrem no site, preencham o formulário direitinho que a gente vai avisar. Provavelmente a gente vai montar um calendário super rico e super bacana, que vai variar entre o curso intensivo e os seminários mais curtos pra dar oportunidade a todos vocês de participarem e entenderem um pouquinho mais sobre essa questão de trabalho com cães, o que você faz numa consulta. A gente vai dar a possibilidade pra vocês verem um pouco desse trabalho com alguns cães que a gente vai permitir que venham pro curso também. Enfim. Aqui no site tem um blog bem interessante que a gente tá escrevendo com muito carinho pra vocês, que tem vários artigos que vão ser legais, principalmente pra quem trabalha com cães e quem tá começando nessa jornada também. Então, tem várias coisas legais que vocês podem ler. E não deixem de mandar o feedback de vocês, tá, gente? A gente quer montar isso como uma nova comunidade mesmo de pessoas que querem trabalhar com cachorro, querem entender um pouco melhor e até querem viver melhor com seus cães. Então, tem aqui um botãozinho de contato que vocês podem entrar em contato com a gente, mandar sugestões, mandar dicas, enfim, tudo que vocês queiram ver aqui no site. E dá uma olhadinha na nossa lista, tá? Entre na nossa lista de e-mail aqui, porque a gente vai mandar pra vocês todas as atualizações de datas de próximos cursos, datas dos próximos seminários. E assim vai. E não deixem de acompanhar aqui também. A gente fez uma página do Facebook e do Instagram especialmente pra esse projeto, justamente pra que vocês possam ter as informações específicas pra isso quando vocês precisarem, tá bom, pessoal? Então, vai ser uma excelente opção. Muitos de vocês vêm me perguntando há bastante tempo quando que a gente vai fazer curso. E essa vai ser uma oportunidade. Matilhando são meus parceiros há bastante tempo. A gente pensa muito parecido. E finalmente a gente conseguiu tirar esse projeto do forno que a gente já tava com essa expectativa há bastante tempo. E eu acho que vai ser bem legal pra todos vocês, tá, gente? Então, essa é a super novidade que eu queria compartilhar com vocês aqui nesse vídeo, um pouco mais curtinho. E tem mais uma novidade também que eu mandei pra vocês por e-mail. A minha nova lojinha online. Muita gente, na verdade, esse nunca foi o meu propósito, né? Mas muita gente pede e faz encomenda pra mim de coleira, principalmente coleira eletrônica, e color, prom color, todas essas coisinhas. Então, pra facilitar esse processo pra todos vocês, eu montei essa lojinha, muito simples. O link tá aqui em cima, educaçãocanina.lojavirtualnovem.com.br. O link tá no meu site também. Se vocês quiserem acessar por lá, vocês vão conseguir entrar na tab de loja online do site. Tá lá também. Mas eu achei legal colocar tudo aqui pra que vocês possam ter uma noção real, assim, de aonde encontrar os produtos. Tá tudo super claro aqui. Onde tá a coleira. Coleira pra um cachorro, pra dois, pra quatro, prom colors, enfim. Eu vou adicionar alguns produtos a mais ao longo do tempo, pra que vocês tenham mais uma noção do que é que dá pra encomendar comigo. E todas as explicações estão direitinhas aqui. É outro canal também mais simplificado, mais fácil, com as formas de pagamento, tudo explicadinho aqui pra vocês. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Se vocês tiverem dúvida, como sempre, deixem nos comentários aqui desse vídeo, que vai ser sempre um prazer ouvir de todos vocês. Tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem. Se vocês tiverem sugestões, também deixem aqui, que vai ser um prazer acomodar e ajustar essas plataformas aí, pra que vocês naveguem com mais facilidade. Tá bom? Beijo enorme, pessoal. A gente se vê em breve. Próximo vídeo.